Olá galerinha do Youtube No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo para os dois canais Que é o meu canal e o canal dele Que o meu canal é Hashtag Mundo da Dudinha E o meu é Simba e Fia No vídeo de hoje nós vamos fazer o vídeo A moça Pão Duro E o vendedor insistente Acompanhe o vídeo aí, deixe o seu like E se inscreva no canal Ativem as notificações e comentem Vendê minha roupa Quem é? Sou eu Eu quem? Uma pessoa Que pessoa? Que ser humano Vendedor Seu Joca Ô seu Joca, vem cá Meu amigão Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem Estou aqui hoje para oferecer para vocês Uma cesta básica, cada uma É dois reais, mas comprando duas Cada uma sai um real e noventa e cinco centavos Ó, promoção Tem aqui uma bola Para você jogar para seus filhos Brincar com eles Seu sobrinho, já filhado Os netos, bisnetos, só traga, netos O senhor está me chamando de velha, é? Não, estou afirmando Afirmando, eu não sei o senhor, não Aqui tem o essência de alecrim Alecrim importado do Paraguai Ó, é muito bom Compre, compre, é muito bem para a saúde Tem aqui também, minha senhora Qual o nome da senhora? O meu nome é José Cláudia José Cláudia, Cláudia Aqui ó, tem um ursinho Para a senhora que não pode ter filho Tem um ursinho, compre um ursinho Não precisa da comida, não precisa limpar Não precisa limpar as fezes Não precisa enxugar, não precisa de nada Nem de banho É só abraçar Ai meu filho Tá lisa? Quanto custa? Quanto custa tudinho? Ó, tudinho Sairia, o certo? A vinte reais Mas para a senhora, eu faço a quinze Quinze? Quinze está muito caro, meu senhor Quinze está muito caro Pronto, quatorze reais e noventa e cinco centavos E não toca mais no assunto Quatorze reais e noventa e cinco centavos Está muito caro Carajo Ó, pão duro, ó Essa mulher é pão duro Bora aí, quanta senhora tem? Eita, meu filho Eu tenho um Eu tenho quatorze Mas quatro reais Mas eu venho lá Mas quatro reais é do pão Quatro reais é do pão Muito espertinha, sabe, mulher? Um real do queijo Sobra nove Nove reais Outro um real é da mortadela E o outro um real é da salsichinha Sobra sete Quer comprar fiado? Não, eu quero pagar os sete Quero troco Quer comprar fiado? Eita mesmo, porque eu esqueci Tenho que comprar o presente da festa Eu quero comprar fiado Fiado é para doente Eu sou doente? Pois fique sendo doente sozinha Boa tarde Vai se embora em sua bola, velha E aí, galerinha? Gostaram? Se sim, deixem o seu like Obrigado por assistirem Acompanhem os vídeos dos nossos canais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau